Quer beber alguma coisa? Não posso. Por que você tá doente, Ramiro? Então foi mesmo, Tobias. Já tinha cobrado dele naquela noite. Me convidou pra vir aqui. Montava presente na hora que a polícia chegou. No fundo, eu não queria que a minha desconfiança se confirmasse. Eu suponho que você tenha ideia do motivo dele ter feito isso. Doutorzinha. Achei que passado mais de um mês ia perceber que não se apaixona por uma garota de programa. Pois é. Tobias é um tolo. A doutorzinha foi cúmplice dele? Não, Ramiro. Quando o Tobias escolheu a agência, não ela, doutorzinha ficou muito decepcionada com ele. E fez de tudo pra evitar o Tobias. Mas ele continuou procurando, querendo. Ele armou isso. Pra impedir a doutorzinha de trabalhar aqui. Ele queria exclusividade, ele tá obcecado por ela. Fez me enganar. Fez ficar na agência e com a garota também. Pelo menos ele não a largou completamente pelo poder. Eu não acredito que depois de tantos anos você vai me cobrar ainda por isso, Emília. Eu sou Olímpia. Emília foi assassinada por você e pela sua... Menos, menos, menos. Menos drama, tá? Menos drama, por favor. Como é que você descobriu que foi o Tobias? A própria doutorzinha confessou. Eu não quis tomar nenhuma atitude contra o Tobias antes de falar com você. E nem vai tomar. Do meu filho cuido eu. Pela doutorzinha, ele me submeteu a ir parar numa delegacia. Ah, e fechar o clube. Tobias vai perder essa mulher de vez. Ramiro. Você não vai fazer nada contra essa moça pra punir o Tobias. Vai. Tobias vai ter o que merece. Tchau. Tchau. Tchau.